Eu fiz uma fogueirinha Mas a sorte da beleza que exigia Lá lá lá, eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança Meu amor já me desvia Bia raiô, rachou na areia Minha cereça, João, é o amor Bia raiô, rachou na areia Minha cereça, João, é o amor Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro Um porra se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a da levada, a sorte da beleza que exigia Lá lá lá, eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança Meu amor já me desvia Bia raiô, rachou na areia Minha cereça, João, é o amor Bia raiô, rachou na areia Minha cereça, João, é o amor Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro O porra se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a da levada, a sorte da beleza que exigia Lá lá lá, eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança Meu amor já me desvia Bia raiô, rachou na areia Minha cereça, João, é o amor Bia raiô, rachou na areia Minha cereça, João, é o amor Minha cereça, João, é o amor Música Música Legenda por Sônia Ruberti